Eu vou usar 80 centímetros desse crepe para fazer o corte do meu kimono. Eu vou manter o meu tecido dobrado. Vou dobrar no meio, dobrando assim orelha com orelha. Esse tecido tem 80 centímetros de comprimento e 1,50 de largura. Dobrei novamente, formando duas dobras. Então, nessa parte eu tenho as duas dobras e do outro lado eu tenho as partes abertas. Então, desse lado, onde eu tenho essa abertura da dobra, eu vou fazer um corte. Vou marcar 4 centímetros de profundidade e 8 de largura para fazer esse decote. Então, o que eu vou tirar aí no total vai ser 4 centímetros de profundidade e 8 centímetros de largura. Tá? É isso que você vai cortar. Esse kimono que eu estou cortando, ele é tamanho único. Tá bom? Desse lado, eu vou fazer um corte onde eu vou encaixar as minhas manguinhas. Então, eu vou marcar 24 centímetros. Marca aí entre 24 ou 25, tá? Eu vou marcar 24 e vou cortar, levando o corte até a marcação. É somente isso, tá? O corte é somente isso. Agora eu vou abrir. Então, aqui, ó. Essa parte. Essa parte, ó. De um lado ficou a abertura, do outro lado ficou a parte das costas. Esse lado ficou costas, desse lado frente. Eu vou abrir pra mostrar como ficou pra vocês. Tá bem simples esse corte, tá? É pra todo mundo cortar e costurar. Então, ó. Essa é a parte da frente, tá? O decote como ficou. Ficou um decote bem alto mesmo. Tá redondo. No momento, tá redondo frente e costas, tá? Eu vou alterar. Então, aí ficou a abertura. Aí o decote. Ó. Essa parte aí, esse corte vai ser onde eu vou encaixar as manguinhas. Eu tô utilizando 80 centímetros do comprimento desse crepe pra fazer o corpo do kimono. Tá? A continuação das manguinhas eu vou utilizar mais 25 centímetros do tecido. Tá bom? Agora dobrando assim, pegando somente as duas partes da frente, bem juntinho. Eu vou fazer o corte. Tá? Aquele corte em V. Levando até embaixo. Ó. A parte daí, do ombro. Eu vou cortar descendo, levando até embaixo, tá? Fazendo essa curvinha bem discreta mesmo, que não vai ficar nem aparecendo. Vai ficar assim. E como eu disse, eu vou utilizar mais um pedaço desse tecido pra fazer a continuação da manguinha do kimono. Tá? Eu vou deixar aí um... Vou acrescentar 25 centímetros para o comprimento. Você pode deixar aquele kimono com a manga até o punho, tá? Mais comprido se você quiser. Então tá aqui, ó. Como ficou. Essa é a abertura. Essa é a frente. Aqui eu tenho dois retângulos, tá? Que eu vou utilizar pra fazer aí a continuação da manga do meu kimono. Então eu fiquei com 48 de comprimento e 25 centímetros de largura. Ele dobrado, ele precisa ter aí a mesma largura que eu deixei para o corte da minha manguinha, tá? Que eu fiz aí na lateral. Eu deixei com 24 centímetros esse corte. Então esse retângulo dobrado, ele precisa ficar com 24 centímetros. Eu tenho aqui uma tira, uma faixa, né? Do tecido. Ela é bem comprida e tem 7 centímetros de largura. Eu vou utilizar pra fazer o acabamento por todo o decote do kimono. Eu vou começar a costura pelas manguinhas, tá? Nessa abertura aí desse corte. Eu vou abrir assim, dessa forma. E vou encaixar esse retângulo, tá? Dessa forma. Segura com o alfinete. Pra ajudar a encaixar bem certinho. Você pode fazer conjunto, tá? Costurar aí um shortinho com o mesmo tecido. E fazer conjunto kimono e short. Eu vou fazer, sobrou um pedaço desse tecido que vai dar pra eu costurar um shortinho com elástico na cintura. E fazer um conjuntinho. Você pode também fazer uma calça, né? Uma calça simples, como essas que eu já trouxe aqui pro canal, com elástico na cintura. E fazer também um conjunto kimono e calça, né? Ou fazer uma blusinha, um topper. E fazer conjunto também com o kimono. Então, agora é só levar pra máquina e costurar. De um jeito bem simples, bem fácil, tá? Ó, segurei tudinho com o alfinete. Usei bastante alfinete mesmo, tá? Vou levar pra máquina e vou costurar. Desse lado a mesma coisa. Utilizo os alfinetes. Então, aqui ó. Segurei tudo com o alfinete. Agora é só costurar. Depois fazer o acabamento na margem da costura, tá? Um corte muito fácil e uma costura muito fácil também pra você que tá começando, que pensa em começar. Aqui ó, sua primeira costura. Tá muito simples mesmo. Kimono é uma peça que você vai usar o ano inteiro. Seja na primavera, verão, outono, inverno. Você vai usar o ano inteiro. Eu mesmo, durante o dia, eu tô sempre com o kimono por cima da minha roupa. Eu sinto frio. Eu tô com o kimono. Se eu sentir calor um pouquinho, eu continuo com o kimono. Porque ele vai me fazer sentir confortável. E lembrando, se você tá gostando do vídeo, deixa o like pra mim. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá? Tem moldes no meu site. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, terminou de costurar, faço o acabamento na margem da costura. Aqui eu tô utilizando ponto zigue-zague pra fazer esse acabamento, tá? Você faz o acabamento no overlock ou no zigue-zague. Tá aqui a costura. Tchau. 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 De volta aqui na mesa. Então, a costura é feita, tá? Costurei as manguinhas. Vai ficar assim a costura. Agora eu vou manter assim. É... Com o direito pra baixo, tá? Direito com direito. Porque agora eu preciso fechar costurando ombros. É a única costura agora que eu preciso fechar é essa, tá bom? Lateral não vai precisar, tá bom? Somente ombros. Depois é somente acabamento do decote, acabamento de bainhas, tá? Eu tenho aqui a faixa que eu vou utilizar pra fazer o acabamento por toda essa voltinha do meu decote. Então, você precisa deixar uma faixa bem comprida. A minha tem mais de 1,80m de comprimento e a largura é 7cm. Eu vou dobrar assim com o direito pra fora. E vou posicionar bem aí na abertura, tá? O lado da abertura da faixa, da dobrinha, eu tô colocando junto com a abertura, tá? Aí, ó. Segura toda a voltinha com o alfinete. Esse vai ser o acabamento do meu decote. Então, eu utilizei bastante alfinete pra segurar toda a voltinha, ó. Eu segurei tudo com o alfinete, toda a volta, até em cima no decote, das costas. Vou levar pra máquina e costurar. Eu tô utilizando uma linha que não é exatamente a cor desse meu tecido. Então, pra fazer acabamentos como bainha, né? O acabamento de pês-ponto no decote, eu não vou fazer. Eu vou deixar pra fazer depois, porque eu preciso comprar a linha exatamente dessa cor. Esse acabamento de bainha do pês-ponto, ele precisa ser da mesma cor, senão vai ficar feio. Eu tô utilizando uma linha um pouquinho mais escura. Então, aqui eu tô costurando, vou costurar com ponto reto, normal, tá? O ponto médio, por toda a voltinha. Essa faixa que eu tô utilizando pra fazer esse acabamento aí no decote, ela não está cortada no viés, não, tá? Eu cortei na largura do tecido, tá bom? Aí depois eu emendei mais um pedacinho, porque a largura do tecido tem 1,50. Eu emendei mais uns 30 centímetros pra fazer esse acabamento aí. Eu emendei mais uns 30 centímetros pra fazer esse acabamento aí. Eu aqui, eu vou fazer essa fixação e todos os pedacinhos aqui. Então, aqui, depois de costurar, né, eu preciso jogar essa faixa para lá, para o lado, dessa forma, e a margem de costura, eu jogo para baixo, tá, assim. E eu preciso passar um pês-ponto, para segurar essa faixa, assim, ela bem abertinha, assim, tá, fazendo esse acabamento, eu passo o pês-ponto bem aí, bem rente, aí, próximo da costura, tá, dessa emenda. Mas eu não tenho a linha da cor, então, eu não vou fazer isso. Mas a costura que eu já trouxe aqui, ó, várias vezes, então, é só olhar vídeos antigos de kimono que eu tenho aqui, que eu tenho fazendo isso. Então, ó, é só fazer o pês-ponto por toda a voltinha do decote, tá, pegando aí em cima da margem da costura, essa costura vai ser pelo lado direito, tá, bainha com um centímetro e bainha aí na barrinha da manga, que eu também não vou poder fazer, né, mas é bainha normal, tá, e é isso, tá, uma costura muito simples, fácil, tá, uma sugestão para você, tá, de um kimono bem facinho. Eu já vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem o resultado do caimento, do kimono, mas ele não está com os acabamentos finais, tá, acabamento de bainha, foi o que faltou. Então, tá aqui, ficou um kimono bem largo, como vocês podem ver, olha, ficou um tamanho único, que veste aí do 36 até o 48, né, então, uma pessoa que veste 36 vai ficar bem larguinho, uma pessoa que veste 48 vai ficar um pouco mais justo. Eu gosto muito desse estilo de kimono, assim, bem largo, bem solto, tá, para usar com tóperes, assim, eu gosto. Então, tá aqui, ó, o acabamento do decote, né, essa faixa, ficou faltando o pês-ponto, tá, aí, coisa que eu vou fazer depois com a linha da cor. E bainhas, tá, gente? Então, esse comprimento aí, eu achei um comprimento ideal, mas você pode deixar mais curto ou mais comprido, tá, fazer aquele maxi kimono bem comprido se você quiser. Como eu disse, você pode fazer conjunto com shortinho, uma sainha, uma calça, né, só usar a imaginação. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Um beijo para você e até o próximo vídeo.